E aí galera, hoje é dia de artesanato! Hoje eu vou ensinar você aí de casa a como fazer um manequim de ressuscitação cardíaca. Eu vivo colocando aqui os passos do atendimento à parada cardíaca, mas como praticar em casa. Então se liga que é bem fácil, você não vai gastar absolutamente nada de dinheiro para fazer esse manequim. Se liga aí que eu já vou ensinar, beleza? Bom pessoal, esse é um manequim fácil e barato de se fazer. Ele foi idealizado pelo professor Agnaldo Pisco, cardiologista do Brasil, que por conta desse manequim acabou ganhando vários prêmios internacionais. Afinal de contas, ele viabilizou que muitas outras pessoas pudessem ser treinadas mesmo dentro de casa. Bom, esse manequim ele utiliza uma garrafa pet, um barbante, uma tesoura, um travesseiro velho, essa aqui foi uma adaptação do pessoal do Salmuda aqui de São José dos Campos e uma camiseta, uma camiseta velha qualquer que você tem em casa. Bom, primeiro passo, qual que é? Vamos fazer um buraquinho aqui na parte de cima do travesseiro para que a gente possa colocar a nossa garrafa pet. Agora eu vou acelerar o vídeo aqui um pouquinho para vocês. Agora eu vou colocar a garrafa pet exatamente aqui no meio. Garrafa pet fechada. Olha só, vou fazer um furinho agora para a gente costurar essa garrafa pet aqui. Cortar um pedaço de barbante. Desse tamanho aqui dá. E vamos lá. Olha só o que eu fiz, pessoal. Tá certo? E agora nós vamos fechar a nossa garrafa aqui, ó. Eu vou amarrar. Dou o meu nozinho. Sim. Tá quase pronto o nosso manequim. Agora eu visto ele. Vou colocar uma roupinha nele. E... Prontinho. Aqui está o nosso manequim. Como é que funciona, então, para treinar a ICP? Coloco o manequim aqui no chão. Chegar um pouquinho mais para trás aqui. A palma da mão sobre o centro do tórax e... Olha que legal. Então quer dizer que a garrafa pet que a gente colocou aqui dentro, ela faz exatamente a mesma resistência que esse osso externo, onde a gente faz a compressão. Com essa maneira fácil, barata, econômica, de se fazer um manequim, você de casa, junto com o material que você já encontra, quer no meu canal, quer no meu Instagram ou Facebook, você consegue ensinar o pessoal de casa a como salvar uma vida. Genial, né? Então não perca tempo não. Te desafio. Ensina alguém a salvar uma vida. Utilize essa técnica. Faça com o que você tiver de material. E depois faz um vídeo, tira uma foto, marca, arroba DR Pedro do Tire, que é o meu Instagram, ou então o Instagram da minha empresa, da Viva Coração, arroba Viva Coracal, né? Marca lá para a gente poder compartilhar nas nossas vidas, tá bom? Um forte abraço e bom projeto. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí